Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com uma convidada mais do que especial, a Mirna do canal EconoMirna. Tudo bem com você, Mirna? Tudo, Kim. Prazer estar aqui no seu canal hoje. Seja bem-vinda. A gente trouxe ela exatamente para falar um pouco com vocês sobre como se organizar, como se preparar mais para vir para o mercado. Mirna, você tem um canal onde você passa uma série de dicas com relação a essa questão de se organizar financeiramente, não é isso? Sim, sim. Lá a gente fala muito sobre isso. No canal EconoMirna a gente fala basicamente o que a gente vai fazer para começar a ter dinheiro. Então tem algumas regras que a gente fala de organização financeira em si, que a gente começa pela parte, se você não consegue ter dinheiro para investir, se você ainda não chegou nesse ponto, o que você tem que começar a fazer? Então o primeiro ponto que eu sempre falo é o diagnóstico da sua vida financeira. a gente não vai ao médico fazer um check-up, o diagnóstico, a gente precisa fazer a mesma coisa com a nossa vida financeira, porque só aí você vai enxergar para onde realmente está indo o seu dinheiro e muitas pessoas acabam gastando sem ver com o que gastaram. Segundo ponto, eu sempre falo, o que vai te motivar todos os meses a poupar dinheiro? Os sonhos, então qual é o seu sonho de curto, médio e longo prazo? O que você quer realizar realmente na sua vida? Então, ah, Mirna, eu quero independência financeira, uma aposentadoria tranquila, eu quero comprar um carro. Então organiza, entenda quais são os seus sonhos e quando você pretende realizar para saber quanto por mês você vai ter que poupar do seu salário. E o terceiro ponto é fazer um orçamento, é claro que se a gente deixar para poupar o que sobra do nosso salário, não vai sobrar nunca nada. Então o primeiro ponto é se pagar primeiro. Quando você receber o seu salário, já separa uma parte para os seus sonhos. E o quarto ponto que eu sempre falo, entra a parte do poupar e investir. Onde que você vai colocar o dinheiro que você está separando para os seus sonhos? Então entra a parte do mundo dos investimentos que a gente fala e gosta muito. Só que muitas pessoas atrás de ganhos extraordinários, elas já caem direto na renda variável aqui, ó, fazendo uns scalps com o Kim, né? E pega todo o dinheiro que juntou, às vezes o dinheiro daquele sonho de comprar um carro, ah, não, quero acelerar a compra do meu carro, então vou pegar todo o dinheiro e vou lá para a renda variável cometer meu suicídio, né? Sem estudar. Galera, é o seguinte, é muito importante que a gente tenha formado a nossa reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É um valor que você tem que ter guardado para momentos de imprevistos. Não é para você ir lá e aplicar na renda variável. Porque você precisa de liquidez. É um valor que você precisa ter ali disponível para resgate. E na renda variável, muitas vezes você aplica e pode acontecer o imprevisto e você ter que tirar o dinheiro de lá e sair no prejuízo, né? Exatamente isso. Mirna, o que você acha do pessoal que vem para o mercado de renda variável antes mesmo de se preparar e consegue muitas vezes até ganhar, bater sua meta financeira, só que em algum momento devolve tudo? Ou seja, o propósito não é exatamente você chegar no final do dia, no final da semana, no final do mês e realmente resgatar esse dinheiro e usar ele, talvez até aplicar. Qual que é a dica que você dá para esse pessoal? Isso acontece muito no mercado financeiro para quem opera a Bolsa. Então, acho que a gente precisa ter a nossa meta bem definida. Passou, conseguiu bater a meta? Ótimo. Tira o seu lucro, ponha na renda fixa para não correr o risco de chegar lá na frente e perder absolutamente tudo. Então, você tem que ter um controle bem certo do que você está fazendo. Nada de chegar, eu consegui, dei sorte, beleza, vou continuar indo até que vai chegar uma hora que o mercado vai te dar uma bela de uma rasteira. Mirna, no seu canal você fala também sobre opções de investimento? Quais são as opções, por exemplo, tesouro direto? Não, no meu canal eu falo muito sobre renda fixa, então vocês vão encontrar uma playlist chamada investimentos que tem desde a poupança, CDB, cri, cri, por aí vai, tem de tudo. Tem uma outra playlist chamada tesouro direto, tem uma playlist também sobre fundos imobiliários desde o Beabá até o preenchimento da linda da Darf. Tem também playlist de ações e uma playlist day trade que lá no canal agora a gente está aprendendo a fazer day trade. Aos pouquinhos, mas a gente está conseguindo. Perfeito, ou seja, agora você não tem mais a desculpa de não resgatar o dinheiro e não saber muitas vezes o que fazer com esse dinheiro, onde colocar ele para que você pare então de devolver para o mercado. e claro, é tudo aquilo que a gente não quer. Mirna, fala de novo aí qual é o seu canal para o pessoal... Economirna, gente, super simples. Economia mais Mirna, economirna. Eu vou estar aqui também na descrição do vídeo do Kim, que ele vai colocar meu canal aqui. Vou estar nos comentários também, então é só clicar na minha carinha e ir lá para o canal. Tem vídeo sobre educação financeira, além de investimentos, então vocês vão encontrar sobre tudo lá. Perfeito, então pessoal, se inscreva no canal da Mirna, certamente ela vai estar aqui com a gente mais vezes para falar sobre outros assuntos também. Mirna, muito obrigado pela sua participação. Nada, eu que agradeço estar aqui, viu? Pode deixar o like para a gente no vídeo que nós agradecemos. Fechado. Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau, gente.